Boa tarde, boa noite, bom dia, meu amigo, bem-vindo, minha amiga. Hoje eu vou falar uma coisa bem importante que muitas vezes na consulta oftalmológica vocês esquecem. Tragam seu óculos antigo ou a sua receita do óculos antigo. Por quê? Porque dessa forma a gente vai conseguir saber como estava o teu grau. Se você já é paciente meu, paciente do teu oftalmologista, ele vai ter isso aí anotado na tua prancheta, na tua caderneta, na tua ficha técnica, então às vezes não é tão importante. Agora, se você é paciente novo, está chegando agora para um oftalmologista, primeira vez, ou trocou de oftalmologista, seria interessantíssimo ter a sua receita. Porque a gente consegue basear nessa receita como o seu olho se comportou nos últimos tempos. Pá, Luiz, mas faz 10 anos que eu não vou numa consulta? Melhor ainda, porque a gente vai saber como é que em 10 anos o seu olho se comportou. Ah, Luiz, mas faz só um ano. Ótimo, a gente vai saber num ano como o teu olho se comportou, se o teu grau está estável, está subindo, está baixando, se os teus sintomas têm a ver com o grau novo, com o grau antigo, se o teu óculos foi bem feito. Então, o óculos numa consulta oftalmológica é bem interessante. A gente consegue tirar bastante informação, muito além do grau. Muito além de saber o grau que tinha. Algumas pessoas, às vezes, não trazem o óculos porque a gente quer... Ah, eu quero que esse médico novo comece do zero. Ou eu quero que ele descubra. A gente vai começar a tua consulta com informações que poderia ter e acaba não tendo porque a gente não tem como adivinhar o grau antigo. Então, se você trouxer o teu óculos ou trouxer alguma informação, a tua receita, a ótica sempre tem. Eles guardam no arquivo da ótica, que é o último óculos que tu fez. Então, passe na tua ótica, pega a receita ou traga o teu óculos mesmo quebrado para a gente conseguir avaliar como é que está teu grau. Tá, beleza? Essa é uma dica da consulta oftalmológica. Seja sempre bem-vindo ao canal. Muito obrigado por nos prestigiar. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.